Eu quero te dar a boca Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quem tá apaixonado, grita aí! Raça negra, Eduardo Costa Aí é doido, companheiro Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você, quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Vem, Eduardo, vem, ganda, vem, vem Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar Vai ser que você vai lembrar de mim Por sempre que eu vou te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Falando no seu coração Eu vou ficar Um danço de paixão E todas as coisas E vai para sempre Perdi Se a minha voz está Dá meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Vem, dê céu Que eu tanto né Bebe de mim Vem, dê céu Que eu tanto né Ai, meu spill Bebe de mim Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor viveu de mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim E tem sofrer demais Bora ficar foto longe, vamos lá Por isso eles que viram e estamos E posso voltar para o Irmão Eu quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar Quando dá prazo na areia do mar Vai ter pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Ó meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quem tá apaixonado, grita aí Raça negra, Eduardo Costa Aí é doido, companheiro Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira A vida inteira Vem, Eduardo Vem, Eduardo Vem, Eduardo Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Ó meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor